Alô, alô, você é o Fredão, alô, Jéssica, beleza? Mais um momento maravilhoso pra gente trabalhar a biologia. Hoje, sobre membrana plasmática. Assunto, ó, molezinha, melzinho na chupeta. Selecionei questões maravilhosas pra você. Agora, meu único pedido que eu faço é... Ei, comenta, curte, dá esse like aí, poxa. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. É a forma que o YouTube tem de entender que o meu conteúdo é relevante. Se eu estou te ajudando, me ajuda a crescer aí. Valeu? Tamo junto. E eu tenho certeza que a gente vai rasgar hoje. Assunto, ó, top. Importantíssimo para os principais vestibulares. Eu tenho certeza que a gente vai acrescentar bastante coisa aqui. Beleza? Valeu, DJ. Segura aí, segura. Esse DJ é top, top. Vamos embora? Agora, aí, primeira questãozinha aí, ó. O modelo abaixo representa a configuração molecular da membrana celular segundo Sinja e Nicholson. É, acerca do modelo proposto, assinada alternativa incorreta. Olha lá, primeira coisa. Vamos lá que a gente é especialista em errar quando ele pergunta a incorreta, né? Então, já vamos marcar aqui, é incorreta. Vou botar uma mais forte pra gente aqui. Beleza? Olha lá, primeira coisa que você tem que lembrar é que esse modelo proposto pra esses dois cientistas é aquele do bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Não esquece, bicamada fosfolipídica. Quem não faz, bicamada fosfolipídica intercalada por proteína. Perfeito. Show de bola. A incorreta. O que é que ele quer aí de incorreta? Vamos lembrar aqui, revisar. Um, seria aqui o radical fosfato, né? O item 1 aqui, fosfato. Dois, lipídio. Três, proteína. Quatro, o glicídio do glicocálix. E cinco, proteína também. Só que aqui, nesse caso, essa 5 tá representando uma proteína extrínseca, a membrana, que tá ali na superfície, na membrana externa. E a intrínseca, que são essas outras duas aqui que estão ligadas dentro da membrana. Beleza? O algarismo 1 assinala, não, assinala a extremidade polar hidrofílica da molécula lipídica. Olha lá. Esse cara não é o fosfato? Não é o fosfato? Beleza. O fosfato, ele é polar. Por isso que a gente vai ter fosfato tanto pra membrana interna, meio intracelular, quanto pra parte externa. Porque tanto dentro quanto fora da célula, a gente tem água. A porção lipídica apolar será essa parte internazinha aqui. Beleza? Show de bola toda essa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Essas perninhas aí. Perfeito. Então, se a gente pensar no fosfolipídio, que é um tipo de lipídio composto, perfeito. A porção polar hidrofílica está aí. Letra B. O algarismo 2 assinala a extremidade apolar hidrofóbica da molécula lipídica. Perfeita. Se esse aqui é hidrofílico, esse é hidrofóbico. Muito bem. O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína. Sim. D. O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix. Muito bem. É uma glicoproteína. Beleza? Qual é a função do glicocálix? Identificação de estruturas extraceulares. Perfeito. Você é top, Alfredão. Top, Jéssica. Letra E diz assim. O algarismo 5 assinala uma proteína extrínseca à estrutura da membrana. Eita, pílula. E agora? Tá tudo certo? E aí? Eu quero saber de você o que é que a gente encontra aqui como certo ou como errado. Qual é a pegadinha dessa questão? Se ligou aí? É a pegadinha aqui, ó. Olha aqui, meu povo. O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix. Não. O glicocálix é só o glicídio. Viu como a gente te induz ao erro? Biu, biu, mas eu achava que a questão da glicoproteína... Perfeito. É uma glicoproteína. Mas o glicocálix é apenas o glicídio que está exposto ali fora. Beleza isso? Cuidado com essa pegadinha. Então, resposta letra D. Beleza? Tamo junto. E é isso. Vamos para a próxima. Próxima, próxima questão diz assim, ó. Acerca da membrana... Ah, tá aí uma coisa importante. Qual a função do glicocálix? Hã? Reconhecimento de estruturas extraceulares. Perfeito? Tudo bem. Acerca da membrana plasmática e da parede celular, assinale as alternativas verdadeiras. Um. Nos fosfolipídios são constituintes... Os fosfolipídios são constituintes importantes das membranas plasmáticas e possuem regiões hidrofílicas e hidrofóbicas. Perfeito? Muito bem. O fosfato região... O fosfato é polar e o outro apolar, hidrofílico e hidrofóbico, respectivamente. Os carboidratos não fazem parte da composição da membrana plasmática. Não, ele não faz. E o glicocálix, que a gente acabou de brincar com ele. Não é? A membrana plasmática das células animais podem apresentar um envoltório externo chamado de glicocálix. Perfeito? Esse envoltório ou essa estrutura externa aí, no caso só das células animais, tá? Célula vegetal tem parede celular. Então, beleza. Há quem diga, também tem livros que falam que o glicocálix tem função estrutural, né? Além de funcionar para reconhecimento de estruturas, estacelulares, eu também tenho ele com uma certa estabilidade para a membrana aí. Letra 8. Celulose e lignina são os principais componentes da parede secundária da célula vegetal. Pode ser? Pode. A lignina, principalmente quando a gente fala lá em histologia, A gente fala sobre ela que ela vai impermeabilizar a célula, levando à morte. Então, eu posso falar que vai ter esse revestimento aí com a lignina, beleza? É uma estrutura de natureza lipídica importante aí, beleza? O item 16 diz assim, a parede primária nas células vegetais fica depositada entre a membrana plasmática e a parede secundária. Não! A parede primária, ela fica mais externa à membrana. É a lamela média. Ela vai dar base para a formação da nova parede celular após a divisão celular, beleza? Então, falso aí o item 16. O 8 está certinho. Tchananã. Para a gente. Então, o 8, 4 e 1 seriam os itens verdadeiros aí, beleza? Sim, bora aí. Continuando, próxima questão. Então, essa questão é top. Foi questão do Enem, muito importante. Lembre-se das especializações da membrana, microvilosidade, desmossomos, interdigitação. Se você não lembra delas, aqui no canal você tem uma aula sobre isso, só de especializações da membrana, beleza? Dá uma olhada lá, porque são extremamente importantes. Para explicar a observação, a absorção dos nutrientes, bem como a função da microvilosidade na membrana das células, que revestem a parede interna do intestino delgado. E isso a gente só vai ter lá no intestino, essas microvilosidades com essa função de absorção. Um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No primeiro recipiente mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. No segundo recipiente fez o mesmo pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades, como forma na segunda figura 2. Os dados obtidos foram a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto que no outro de 12 ml. Observe que o tamanho aí na figura, deixa eu mostrar aqui, esse tamanho aqui, 10 cm aqui e 10 cm também. Só que é óbvio que você está vendo que a área de papel aqui é muito maior, né? Se eu esticasse ele, daria muito mais de 10 cm. É assim no seu intestino também. A membrana se dobrando aumenta a superfície de contato. É óbvio que isso vai aumentar a capacidade de absorção celular. Então, com base nos dados obtidos, infere-se que a função da microvilosidade intestinal com relação à absorção de nutrientes pelas células da parede interna do intestino é de manter o volume de absorção, não. Aumentar a superfície de absorção, pode ser. Diminuir a velocidade de absorção, não. Aumentar o tempo de absorção, não. E manter a seletividade, nada a ver. Então, resposta é a letra B. Bilbil, me lembra as outras especializações da membrana? Microvilosidade. Anote, bota aí. Microvilosidade. Aumenta a absorção de nutrientes, né? Aumenta a taxa de absorção. Perfeito, que foi o que a gente comentou aqui. Segundo, zona de oclusão. A zona de oclusão, ela fica entre a membrana de duas células. Logo na porção abaixo aqui das microvilosidades. Pensando que meus dedos sejam as microvilosidades. E ela impede a passagem de substância por entre as células. Deu me entender a parada? Já pensou se a substância passasse aqui por entre as células? Pensando que cada mão minha é uma célula? Não ia ser metabolizado, não ia ser absorvido corretamente. Então, ela cria essa barreira física aí. Segundo, a gente vai ter os desmossomos. Desmossomos formados por duas placas. Uma em cada membrana, a placa proteica. Que aumentam a união entre as células adjacentes. Assim como a interdigitação. Que também aumenta a união entre as células. Sobreposição de membrana. Que aumenta a união entre as células. Cuidado que o M desmossomo. M é um prefixo para metade. M esfério. Metade de um desmossomo. A gente vai ter apenas uma das placas proteicas. Só que ela está na base da célula. Ela está na região da membrana basal. E ela se liga, liga a célula, a membrana ou a lâmina basal. Beleza? A membrana da célula, a lâmina basal. Outra. Junções do tipo gap. Ela permite a troca de substância entre as células. Beleza? Então, essas são algumas das especializações da membrana para a gente aí. Show? Próxima question. Diz assim, ó. Hum, questão boa, maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai arrebentar nessa questão. Olha lá. A figura mostra um esquema da membrana plasmática. Em relação à molécula que interagem na membrana, é correto afirmar que a letra é indicada por... Vamos lá. K. K está ali o fosfolipídeo. Permite a identificação de moléculas. Não. Quem permite a identificação de moléculas é o P, né? O glicocálix, não é assim? Então, está errado aí. Letra B. P é formada exclusivamente por aminoácidos. Não. Seria por glicídeos. Tudo bem? Glicídeos. Letra C. R é formada por monossacarídeos. R, monossacarídeos. Não. O R, gente. Importantíssimo isso. Eu lembro, acho que eu coloquei essa questão por causa desse cara aqui, para a gente comentar. R é o colesterol. Colesterol, ele é extremamente importante para a manutenção da membrana. Cuidado. O colesterol, ele é responsável por diminuir a fluidez da membrana. Presta atenção. Lembre-se que esse modelo é o modelo do mosaico fluido. Ele pode se mover, se mexer. Qual é a importância dessas estruturas da membrana terem essa possibilidade de se mover? Imagina, por exemplo, que aqui no estúdio eu tenha uma porta. Na verdade a porta está ali, mas vamos supor que essa porta está aqui e alguém quer entrar. Se fosse possível eu virar a sala todinha aqui, até a pessoa entrar. Pronto. Agora a porta pode permitir a pessoa entrar. Foi? Então é como se ela permitisse essa movimentação de estruturas. Se isso não fosse possível, eu teria que virar a sala todinha para alguém entrar. Deu para entender? Então qual é a vantagem dessa fluidez? É permitir um maior controle aí, facilitar a entrada de substâncias na célula. Deu para entender a parada? Então quando eu tenho essa flexibilidade, isso garante aí essa movimentação. Só que... Bilbil, se você está falando que essa movimentação é importante, ela é boa. Por que o colesterol estaria aí para diminuir essa fluidez? Já pensou se ela fosse fluida demais, o risco dela arrebentar ia ser grande? Não é não? Então para diminuir essa fluidez, eu tenho lá para controlar essa fluidez, eu tenho o colesterol. Aí olha o problema. Em caso de pânico, de uma lesão, de uma ruptura da membrana, como uma inflamação, por exemplo, está arrebentando membranas celulares, a gente tem um controle a nível de retículo endoplasmático para produzir mais colesterol e enviá-lo para a membrana. Como quem diz assim, ei, está arrebentando demais a membrana. Aconteceu algo que arrebentou a minha membrana. Segura essas membranas aí. Aí eu produzo mais colesterol para segurar essa membrana. É uma das formas que o anti-inflamatório atua. Existe um anti-inflamatório esteroidal, que é a base de colesterol. E aí esse cara vai lá na membrana e diz, ei, segura, não arrebenta mais não. Deu para entender? Ah, e se não arrebenta, eu diminuo o efeito inflamatório aí, né? Ou a cascata da inflamação, contendo esse processo aí inflamatório. Beleza? Então era isso que eu queria comentar do R. Monossacarídeo não, é o colesterol, né? Letra D. L pode permitir a passagem de algumas substâncias. L é uma proteína. Pode permitir, sim, a entrada de algumas substâncias. E J possui uma região apolar e polar. J, cadê J? É uma outra proteína, não. Então resposta, letra D. Alguma dúvida nisso aí, meu povo? Molezinha para a gente hoje, hein? Hã? É isso! Resolvendo questões de membrana plasmática. E se você quiser, tem uma aula completinha no nosso canal aí sobre membrana. Hoje é só resolver.